A pandemia de covid-19 provocou um impacto devastador no mundo inteiro. Sem respeitar fronteiras, o coronavírus tornou-se um desafio global. Vidas se perderam. A oferta de empregos diminuiu drasticamente e as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Os últimos meses mostraram que nunca foi tão necessária a cooperação, o apoio e a responsabilidade de todos. Nesse período, a Universidade Fevale reiterou seu compromisso social, com importantes atuações junto aos seus públicos. A instituição destacou-se por suas ações junto à comunidade e pela oferta de serviços que contribuíram para o enfrentamento ao coronavírus. Entre as medidas de segurança adotadas está a migração das aulas, em todos os níveis de ensino para o modelo virtual, garantindo a continuidade das atividades acadêmicas. Para apoiar os estudantes na permanência no ensino superior, foram adotadas medidas como a flexibilização dos prazos de pagamentos e desconto nas mensalidades. Também houve empréstimo de notebooks a estudantes e funcionários. No Laboratório de Microbiologia Molecular, foram realizados, somente em 2020, quase 40 mil exames diagnósticos da Covid-19 para os municípios e as empresas da região. A instituição ainda doou para hospitais cerca de 6 mil unidades de EPIs, como máscaras de tecido, lençóis e face shields. Foram realizadas diversas atividades gratuitas no formato online, como lives, webinars e podcasts. Uma das iniciativas é o Cup of Science, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade. A atividade migrou para o formato online e possibilitou que pesquisadores, estudantes e convidados debatessem temas envolvendo a pandemia, a ciência, a cultura, a saúde e os direitos humanos. Os projetos sociais também promoveram ações para a manutenção dos vínculos e atingimento dos objetivos propostos. Materiais didáticos, como e-books e cartilhas, foram disponibilizados gratuitamente. Tudo isso, enfim, mostra que esses meses de enfrentamento à pandemia estão sendo muito difíceis, mas que esta é uma luta de todos. É necessário, mais do que nunca, evidenciar a responsabilidade social, minimizando a desigualdade e prestando contas à sociedade. Esse é o grande desafio de agora, mas também é a lição que todos devem deixar para as próximas gerações.